Tá tudo bem, tu tá bem, tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem, vem, 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 vem Vamos ver se tu tá bem, vem, 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 vem Vamos ver se tu tá bem, vem, 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 vem Vou ver se tu tá bem, vem, 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 vem Eu sou bem, nunca mais a ver, eu nunca mais a vida, deixa a ver com essa dúvida, é mafioso, é mafioso, é mafioso, é mafioso, eu sou joviposa nova, é mafioso, é mafioso, é mafioso, mafioso, não pensa a seu nome. Seu tubifão, não pensa o meu só, seu copy of a wvo samba, seu autor do funk em Rivet, soma, soma, soma. É uma família brasileira, mexe com meu marido, vai ler pra fecheira, vem e tá aqui comigo, aqui no Rio de Janeiro. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira, e tá sobrando. Tu também tá bem? Todo mundo que tá fechado, então não é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já começa tudo bem É mafiosa, é mafiosa É mafiosa, tu morri de outra copa É mafiosa, é mafiosa Uma mafiosa, não lembra seu homem É mafiosa, é mafiosa